Direitos básicos para a população, agressão em escola na cidade de Mauá, falta de atendimento médico em Marília, projeto de lei dos cirurgiões dentistas, assuntos debatidos nesta quarta-feira na sessão ordinária no plenário Juscelino Kubitschek, aqui da Assembleia. Os parlamentares usaram a tribuna no pequeno expediente nesta quarta-feira para falar de temas livres. A deputada Tainara Faria falou sobre os direitos básicos garantidos pela Constituição. São Paulo, nossa juventude precisa ter saúde mental garantida. A população em situação de extrema vulnerabilidade social, sem acesso à luz, à água, ao alimento, precisa ter os direitos básicos que a Constituição Federal garante para nós. Então, hoje, senhor presidente, eu venho trazer a esta casa alguns dos apelos que me é trazido. Na saúde, na educação, na área da assistência e desenvolvimento social, mas, de fato, fazer um apelo não só para as prefeituras, mas para o nosso governador Tarcísio, inclusive, fui recebida e muito bem recebida pelo secretário de governo e relações institucionais, o Kassab, que já foi prefeito dessa cidade, que me recebeu e disse que a missão dele, então, é cuidar de receber os deputados, os prefeitos e encaminhar os pedidos para o melhor da população. O deputado Átila Jacomuzzi citou um caso de agressão que aconteceu em Mauá, cidade em que já foi prefeito. Essa mesma semana, na cidade de Mauá, onde eu fui prefeito da nossa cidade, e com muito orgulho, a cidade que eu amo, crianças hoje agridem crianças, ameaçam os professores. Essa semana, a Polícia Militar teve que intervir na escola do César, ali no Jardim Zaíra, onde o aluno estava sendo espancado, o início da porta da escola, agredido pelo decorrer da Avenida Castelo Branco. A Polícia Militar teve que intervir. Hoje, todos sabem, ali na cidade de Santo André, vizinha, a Polícia Militar deteve dois alunos da escola Peseu, ali na cidade de Santo André, onde os alunos estavam dentro da mochila com um punhal. A deputada Dani Alonso recebeu várias denúncias de falta de atendimento no Hospital HC Fanema, na cidade de Marília, interior paulista. Esse hospital é, muitas vezes, a única forma de atendimento de muitos municípios ali no nosso interior de estado de São Paulo. E o que me traz aqui hoje é que há muito tempo, e isso vem de gestão passada, das gestões que nós estamos acostumados, que nós vínhamos vendo de gestões de governos anteriores, que tem faltado muitas denúncias que nós tivemos, muitas denúncias de falta de atendimento, superlotações dentro dos corredores, muitas faltas de exames, e isso tem trazido uma insatisfação muito grande para as famílias e para toda a população da nossa cidade de Marília e do nosso centro-oeste paulista. O deputado Carlos Gianazzi foi à tribuna falar da derrubada do veto ao projeto de lei que enquadra os cirurgiões dentistas na carreira médica. Só o estado de São Paulo que ainda não introduziu, não enquadrou os cirurgiões dentistas na carreira médica, que é uma forma de valorizar esses valorosos servidores da saúde, do SUS, do Sistema Único de Saúde, que atende a população nos hospitais públicos do nosso estado, sobretudo atendendo a população mais pobre e mais carente, que jamais terá acesso a algum tipo de assistência odontológica. Não havendo mais oradores escritos, a sessão ordinária foi levantada e os trabalhos encerrados.